A gente segue então com outras informações agora também sobre política, falando do PSDB, que governa o estado de São Paulo desde 1994, quando Mário Covas assumiu o poder, pela primeira vez está fora da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Nós vamos conversar agora com o presidente municipal do partido em São Paulo, Fernando Alfredo. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta sobre a derrota tucana nesse primeiro turno das eleições. Foi a maior derrota da história. Eu gostaria que você comentasse isso para a gente. Olha, eu não classifico como derrota, porque o eleitor fez uma opção. Essa polarização nacional, infelizmente, chegou no nosso estado. Tivemos mais de 30% dos indecisos que tomaram uma posição na última hora e não levaram o Rodrigo Garcia para o segundo turno. Infelizmente, quem perde com isso é o estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida que o Rodrigo era o mais preparado para continuar com todo esse legado tucano. Mas essa polarização, infelizmente, prejudicou o estado de São Paulo. Bom, após essa derrota aí do Garcia em São Paulo, ele era ainda novato no partido, mas os tucanos estão agitados nesse momento, inclusive no Palácio lá. Como que... quais foram os erros cometidos pelo partido? Qual é a... o que o partido faz um balanço desse momento na história aí da política brasileira? Olha, não tem erro. O partido não errou. O partido apresentou o melhor nome para disputar as eleições que era o Rodrigo Garcia, mas, infelizmente, como eu disse, nessa polarização tomou conta do estado e, infelizmente, o Rodrigo não foi para o segundo turno. É óbvio que ninguém fica feliz com a derrota. O PSDB agora passa para um momento de auto-reflexão, enfim, de reconstrução pós-eleição. Vamos dialogar com todos os segmentos do partido, com os nossos membros de diretório, para ver qual vai ser a posição que o partido deve tomar nesse segundo turno. Presidente, a gente viu aí o José Serra, que já foi senador por um período de 16 anos, com o segundo mandato encerrando-se em dezembro. Duas vezes ele foi candidato à presidência da República, conseguiu cerca de 89 mil votos, mas não conseguiu vencer essas eleições. A que se deve essa falta de prestígio de um candidato do PSDB que já foi tão importante, tão caro ao PSDB? Olha, não é falta de prestígio, como eu disse. Isso é o reflexo da polarização. As pessoas votaram majoritariamente no PT e no Bolsonaro. Enfim, então, isso prejudicou também a nossa chapa. Eu não tenho dúvidas que o PSDB montou a melhor chapa de deputados federais e estaduais. Só que a polarização, como aconteceu em 2018, infelizmente nos pegou. Presidente, como vai ficar a parceria aí nos estados do PSDB, aí no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul? Olha, o Diretório Nacional ontem liberou seus diretórios estaduais para fazerem as composições que julgarem necessárias territorialmente. Então, acho que o Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai ter muita maturidade e analisar o cenário do que é melhor para ele continuar à frente do governo de estado, assim como no Mato Grosso e lá em Pernambuco. Então, acho que cada estado agora vai ter que ter a capacidade de dialogar com os partidos regionalmente para ver o que é melhor e qual rumo seguir. Como que vai ficar aqui em São Paulo? O Rodrigo Garcia ontem declarou apoio a presidente Bolsonaro, que acabou gerando atritos aqui em São Paulo. Olha, o governador Rodrigo Garcia tem todo o direito de manifestar a posição individual dele, que ele também é um filiado do partido e ele pode manifestar essa posição individual dele. O PSDB da cidade de São Paulo deve se reunir amanhã para tomar uma posição nos rumos que o partido vai tomar aqui na cidade de São Paulo. Então, nós não se omitiremos, né? Devemos ter um lado, sim, na eleição, colocando todas as variáveis e todas as questões na mesa. E os partidos que nos procurarem para caminharmos juntos, vamos analisar junto com todo o nosso corpo diretivo, os presidentes, os membros, os presidentes secretariados, para tomar um caminho nessa eleição, nesse segundo turno. Presidente, o PSDB é o único partido que venceu a eleição presidencial no primeiro turno, desde 1989. É um feito que vai ficar para a história do partido e da política brasileira. Como você vê esse apoio agora ao presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno? Não, não tem apoio ao Bolsonaro. O PSDB Nacional liberou os seus filiados, né? Liberou os seus estados para tomarem posição. Não tem nenhum apoio formal do PSDB a Jair Bolsonaro. Então, isso é bom deixar claro, né? Não teve apoio formal do partido. O partido liberou os estados para tomarem as suas posições regionalmente. O partido agora corre o risco de ficar muito pequeno, né? Qual deve ser o futuro do PSDB, que já foi tão importante a nível nacional, principalmente aí no nível paulista? Quais são os rumos do partido a partir de agora? Os rumos do partido continuam o mesmo, dialogando com a sociedade, buscando entendimento daquilo que é melhor, daqueles que mais precisam. Como o PSDB sempre fez. Reduzimos, sim, o tamanho e representatividade na Câmara Federal e no Senado. Isso não significa que o PSDB é menor. Até porque o PSDB sempre vai ser protagonista no cenário que ele participa. Então, nós temos ainda uma bancada significativa de senadores e deputados federais que vão caminhar com o partido para aquilo que a gente julgar conveniente para o país, né? Enfim, então, internamente é um momento de reflexão, né? De seguir os ensinamentos deixados pelo nosso grande governador Mário Covas, pelo meu sempre líder Bruno Covas, enfim, né? O Covas já dizia, se eu tivesse várias caras, eu teria vergonha em todas. Então, essa é a mensagem que eu deixo, inclusive, para todos os filiados do PSDB. Nós temos que ter vergonha na cara e tomar posições claras pensando no que é melhor para o Brasil, no que é melhor para a democracia e no que é melhor para o nosso futuro. Falando aí nas cabeças brancas aí do partido, qual a visão seria hoje do Mário Covas, né? Que foi um dos fundadores do partido, na sua opinião. O que ele faria nesse momento? Olha, eu não sei o que o Mário Covas faria, mas certamente ele tomaria a decisão mais sábia pensando no melhor para o futuro do país, né? Enfim, eu conheci o Covas, ainda era muito novo, já 13 para 14 anos de idade. Devo muito à minha vida, às orientações que segui dele, assim como segui do Bruno, mas certamente ele tomaria a posição que fosse melhor para o país, melhor para a sociedade e para um país democrático de fato. Presidente, o PSDB aí, você já mesmo falou, desautorizou o apoio de Rodrigo Garcia Jair Bolsonaro e os secretários estaduais ameaçam a demissão em massa agora, né? Essa decisão pegou a equipe do governo de surpresa? Não, o partido não desautorizou o Rodrigo. O Rodrigo deu uma manifestação pessoal ao individual dele. Ele mesmo deixa claro isso na manifestação. Não teve nenhum desautorizo. Ele se manifestou, né? Ele deve ter as razões dele, eu não conversei com o Rodrigo, então eu não sei os motivos que levaram ele a tomar essa posição. Mas não é que o partido desautorizou. O partido não tomou posição, né? Então, só para deixar isso claro, tem que ficar parecendo que o PSDB foi lá e desautorizou o governador. Não teve desautorizo. O PSDB ainda não se posicionou e deve se posicionar como partido nos próximos dias. Mas então essa falta de posicionamento ou não acabou gerando reações negativas de antigos aí, dos cabeças brancas do partido, como o Aloysio Nunes, José Aníbal, José Serra. Como que o partido vai lidar com essa questão agora? Dialogando, como eu disse, conversando com seus filiados, com o seu corpo diretivo. A gente tem que ter maturidade suficiente para entender o momento político que o país vive e ouvir todas as lideranças e ouvir a base. A base é o principal argumento que nós temos hoje para justificar o nosso apoio a A ou B no segundo turno. Falando em renovação aí, quais seriam, então, os cabeças pretas do partido? Quem pode comandar ou ser uma nova liderança? Quais serão esses rumos a seguir? Olha, essa história de cabeça branca e cabeça preta, para mim, não serve assim. Acho que todos têm e contribuíram para o partido e continuam contribuindo. Acho que é o colegiado que faz o PSDB grande. Então, essa história, porque tem as cabeças pretas, tem as cabeças... Não existe isso. O que existe é um grupo no partido, grupos do partido, que vão discutir agora, incansavelmente, buscando um melhor rumo nesse processo presidencial do país e, assim, dos governos em que o PSDB está disputando o segundo turno.